Posso tentar fazer, conforme disse, mas devo deixar a decisão aos padres locais. Por vezes, vêm almas de padres lamentando-se que sofrem muito por terem retirado os bancos da igreja, forçando o povo a receber a comunhão em pé. Disto se deduz que alguma coisa não está correta. É verdade que o Papa permitiu receber a comunhão também em pé, porém, quem deseja ajoelhar-se deve ter a possibilidade de fazê-lo. Assim deseja o Papa, e o mesmo se espera de todo padre. Se um padre ou um bispo soubesse qual sua responsabilidade ao introduzir o uso da comunhão na mão, não o faria e não o permitiria. Agora devo falar de um assunto muito atual. É verdade que os tempos mudaram. Vivemos num mundo moderno. Mas os mandamentos de Deus não podem ser modernizados. Eles fazem parte do ensino religioso. Aqui, a própria Maria Acima fala com mais detalhes sobre este assunto tão importante. Quatro vezes um sacerdote do purgatório veio até mim e me disse Tenho que sofrer tanto, porque mandei tirar a balaústra e obriguei as pessoas a receberem a Sagrada Comunhão em pé. E disso podemos deduzir que algo não está certo. O Papa, por outro lado, permitiu que fosse possível receber a Sagrada Comunhão mesmo em pé, especialmente onde não se pode ajoelhar bem ou onde não se pode ajoelhar. Mas quem deseja receber a Sagrada Comunhão de joelhos, deve ter a possibilidade de fazê-lo. Mesmo que fosse apenas um pequeno pedaço de balaústre ou genuflexório. E isso podemos pedir a qualquer sacerdote, porque esta é também a vontade do Santo Padre. E então, podemos considerar a comunhão na mão? Tirem as mãos da Sagrada Comunhão. Um padre falecido veio até mim e disse Tenho que sofrer muito, porque insisti que as pessoas comungassem na mão. Se um padre ou bispo soubesse que responsabilidade ele assume ao apresentar ou insistir que as pessoas tomem a comunhão nas mãos, iria parar imediatamente. E então me perguntam, por que então o Conselho permitiu isso? Nenhum concílio, nenhum Papa jamais permitiu e introduziu a comunhão na mão, na igreja. Quem o introduziu foram os cardeais maçons. Padres e bispos estão tão cegos a esse respeito, que nem mesmo entendem o que estão fazendo. Um leigo, ou seja, alguém como nós, vê isso quase muito melhor. Porque ele ora e se sacrifica para que a igreja volte na direção certa. Foram sempre as pessoas que salvaram a igreja, mesmo nos séculos XIV e XV. Uma alma me disse, Os russos já teriam ocupado a Alemanha, se na Alemanha não houvesse tantas pessoas que rezam e se sacrificam nos vários e muitos, muitíssimos santuários espalhados por toda a Alemanha. Durante toda a sua vida, Maria Cima deu palestras sobre as almas... Então está aí para você na sintonia, eu trouxe esse pedacinho aqui, eu assisti o vídeo todo, eu trouxe esse pedacinho aqui que eu achei muito importante para a gente divulgar aqui na rádio. Sobre isso, essa parte da hóstia, do genoflexório, que o sacerdote veio pedindo oração porque estava no purgatório sofrendo, porque não estava obedecendo, não estava fazendo o correto. E hoje a gente vê nas igrejas muitos sacerdotes fazendo isso e muitos achando que isso é normal. E a gente vê que não é normal. A parte que ela disse aqui, que a comunhão na mão foi introduzida pelos padres maçons, isto é, a maçonaria eclesiástica, foi o que obrigou as pessoas, foi o que fez com que havesse essa mudança, de tirar o genoflexório, de não deixar mais as pessoas receberem a comunhão na boca, mas na mão. Então tudo isso aí foi depois do Conselho Vaticano II para cá. E é isso aí, eu resolvi compartilhar com vocês, isso que eu achei muito importante, que vem aí de conta as mensagens que Jesus sempre pedia ao profeta, Nossa Senhora, que falasse muito aí sobre a respeito com ele, Jesus sacramentado, sobre a hóstia, sobre o genoflexório. E muitas pessoas ouvem, ouvem, ouvem a verdade, mas parece que deixa entrar no ouvido e sair no outro, continua fazendo o mesmo. Então assim, achei muito importante e queria compartilhar com vocês aqui no programa A Hora da Família. Agora são 10 horas e 5 horas.